Minas, historicamente, sempre teve uma tradição muito forte na política nacional, grandes nomes, e sempre foi destacada essa habilidade dos mineiros em fazer política, o jeito, o JK acho que é um grande exemplo e tudo mais. Mas o que nós temos em Minas Gerais de uns anos para cá, eu acho que não há um Estado hoje no Brasil em que nós temos dois melhores colocados nas pesquisas, de alguma forma viraram as costas para o discurso tradicional da política e estão meio que caminhando nesse sentido nessa eleição também. O Zema e o próprio Calil, que se elegeu prefeito duas vezes, atacando a política, atacando o discurso tradicional da política. O que acontece com Minas Gerais? Os políticos de Minas Gerais falharam? Ou a população nesse período, ou a população de Minas mudou de perfil e está buscando aí, o senhor acha mais nessa linha antipolítica do Zema, do Calil? E como a senhora vê esse tipo de movimento? Eu vou citar um autor italiano que eu amo, que é o Antonio Campsi, ele diz que é obra de grande política transformar tudo em pequena política. O que a gente vê no Brasil, mas não é um movimento só no Brasil, é no mundo, e Minas Gerais não está descolado da política nacional, ao contrário, é justamente uma negação da política. E a negação da política significa que a gente não vai ter disputa de projeto, do ponto de vista da lógica desses partidos, que se apresentam como algo novo, mas que na verdade estão apodrecendo de velhos. Um empresário que se apresenta como um negador da política, que se candidata e vai operar a política do Estado, é uma coisa completamente absurda. Agora, as pessoas estão exaustas também de apostar em alguns nomes e ver as suas expectativas frustradas. Então, foi se criando, foi se educando a população para acreditar que política é tudo igual, que é tudo do mesmo jeito e que não dá em nada. Porque existe um projeto que foi naturalizado, e o projeto que está naturalizado é de que não tem jeito, que é assim mesmo, que a gente vai ter só que lidar com o miúdo do mais do mesmo, do ajuste, do corte, da negação de direitos. E nós estamos aqui, justamente, como eu disse no nosso vídeo de lançamento de candidatura, para ocupar a política e para democratizá-la da forma mais radical possível, justamente para apresentar uma alternativa, para mostrar para as pessoas, olha, não é assim, querem nos fazer acreditar desse jeito, mas não é verdade. E haja visto aí, inclusive, a própria associação e apoio quase que incondicional de Zema ao governo federal, a Bolsonaro. Aqui nós vamos ter três candidatos que vão expressar diretamente essa linha, da extrema-direita, da negação de direitos, da naturalização de uma política de destruição, e que se expressa nas candidaturas do PSD, do Novo e do PL, que vai vir como puro sangue, mas, na verdade, a gente vai ter, como eu disse na eleição de Juiz de Fora, 50 tons de bolsonarismo. Agora, agora sim. E a gente vai citar esses elementos.